Creio em ti ao ver Creio em ti pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Creio em ti porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor Do meu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o véu descer Eu creio em ti Se a tempestade A terra abalar Eu creio em ti Cada vez que nesse mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Obrigado.